Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E hoje, continuando o nosso estudo sobre pesquisa de informações, gráficos e tabelas, nós iremos realizar a atividade do nosso livro módulo 4, página 102. Mas, para isso, nós precisamos entrevistar alguns dos nossos amigos. Então, olha só o que nós iremos fazer. Nós iremos perguntar para nossos amigos qual é a cor que eles mais gostam entre as opções dadas. Se é azul, cor de rosa, vermelho, amarelo e verde. Vamos verificar como que vai ficar a nossa entrevista? Vamos lá? Então, crianças, agora nós iremos entrevistar os nossos amigos do primeiro ano lá. Ok? Eu gostaria de saber qual é a cor preferida de vocês. Na nossa tarefa da página 102, nós temos cinco opções. Azul, cor de rosa, vermelho, amarelo e verde. Eu vou perguntar para cada um. E a hora que você falar a sua cor preferida, eu vou colocar um pauzinho aqui. Certo? Então, vamos lá. Eu quero saber, a Ana Clara, qual é a sua cor preferida? Rosa. Cor de rosa, já tem um pouco. A Ana, qual é a sua cor preferida? Vermelho. Rússia. Luísa, qual é a sua cor preferida? Só tem azul, cor de rosa, vermelho, amarelo e verde. Vermelho. Vermelho. Vítor. Azul. Azul. Cristian. Azul. Azul. Calma, Davi. Qual é a sua cor preferida? Azul. Azul. Qual é a sua cor preferida, Gustavo? Azul. Azul. Qual é a sua cor preferida, André? Verde. Verde. E a sua, Letícia? Vermelho. Vermelho. E a sua, Mariana? Rosa. Cor de rosa. A minha cor preferida, vocês querem saber? Sim. A amarela. Uh! Hoje, a minha cor preferida é a amarela. Então, olha só, crianças. Nós tivemos quatro votos azuis, dois votos cor de rosa, três votos vermelhos, um voto amarelo e um voto verde. O que a gente vai fazer? Vai preencher o gráfico agora. Não tem um gráfico aqui? Sim. De acordo com a nossa votação. Então, olha só. Azul, se teve quatro votos, Davi, quantos quadradinhos eu tenho que pintar aqui? Quatro. Quatro. Eu pinto de baixo para cima ou de cima para baixo? De cima. De baixo para cima. De baixo para cima. Muito bem. O cor de rosa. Teve dois votos, Cristian? Quantos quadradinhos eu tenho que pintar? Dois. Dois. De baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo. De baixo para cima. Hã? De baixo para cima. De baixo para cima. Se eu começo a pintar de cima para baixo, é como se eu estivesse construindo um prédio. Quem vai cair com o tijolo? Vai cair tudo e deixa eu quebrar. Exatamente. Então, lembra, eu pinto de baixo para cima. Vermelho. Eu tenho três votos, Alana. Quantos quadradinhos eu vou colorir? Três. Três. De baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima. Exatamente. De baixo para cima. Um voto amarelo, André. Quantos quadradinhos eu tenho que pintar, então, no amarelo? Se tem um voto... Um. Isso mesmo. E eu vou começar a pintar de onde? De baixo. De baixo. E... Vitor. Eu tenho um voto verde. Quantos quadradinhos eu tenho que colorir? Um. Um quadradinho. De baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima. De baixo para cima. E observando a nossa pesquisa, qual é a cor preferida da nossa surda? Que deu mais votos? É o azul. O azul. Por quê? Porque ele tinha quatro. Porque ele tinha quatro votos. Teve mais votos azul. Não é isso? Então, vocês estão de parabéns. Agora, os menininhos lá de casa, né? Vão responder as duas perguntas. Qual foi a cor escolhida pela maioria dos entrevistados? Azul. Azul. Lembrando que todo início de resposta, a gente usa a letra má? Múscula. E a segunda bolinha é qual é a sua cor preferida, que é a resposta pessoal. Cada um vai escrever a sua cor que teve na hora da votação. Combinado, crianças? Combinado. Então, vamos lá dar tchau para os nossos amiguinhos. Tchau! E até a próxima videoaula. Beijos! Beijo! 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 Beijo!